Ei gatinha, queria ser um baseado para nascer em teus dedos, morrer em seus lábios e fazer sua cabeça. DJ Toco Style, o garoto das pedras exclusivas. Passando os dias e noites chorando deitado na cama. Perguntando a Deus, onde está você? Ei, ei, o meu amor se foi, foi o destino que nos fez separar, meu coração sempre estará sofrendo. Ei, ei, porque o amor se foi, é tão difícil entender que não me queres mais, trocou o amor por tanta solidão, queria tanto amar, queria tanto amar. E tudo o que restou, lembranças e um grande amor, que pena tudo se acabou, o que fazer te amo amor. Porque não deu valor, destruiu nosso amor, porque será amor, que não consegue me amar. Meu amor se foi, foi o destino que nos fez separar, meu coração sempre estará sofrendo. Meu amor se foi, foi o destino que nos fez separar, meu coração sempre estará sofrendo. Você tem que tocar pedras, meu coração sempre estará sofrendo. Você tem que tocar pedras de verdade, de pedras de verdade, de pedras de verdade. Ei, porque o amor se foi, é tão difícil entender que não me queres mais, trocou o amor por tanta solidão, queria tanto amar. E tudo o que restou, lembranças e um grande amor, que pena tudo se acabou, o que fazer te amo amor. Porque não deu valor, destruiu nosso amor, porque será amor, que não consegue me amar. Por que não deu valor, destruiu nosso amor, que será 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 amor. Chega de ouvir as mesmas músicas, experimente algo diferente, está na área de DJ Toco Style, a sequência incomparável, incomparável. Está na área de DJ Toco Style, a sequência incomparável, incomparável. Está na área de DJ Toco Style, a sequência incomparável, incomparável. E, por isso tudo o que está falando falando pessoal, da sequência incomparável, atribuir os meus amores daquele lado, E, end detergente algo diferente, está na área de DJ Toco Style, a появância incomparável, ol parar de adultsED na sequência muito diferente. Assim porque nos desigualditos não interrompadoras constitutionais homóteis que ela acabaram normalmente da asc CUtão. Dierem Mago que음ρα, ela sempre versuchen a conferir, e Twitter acionais STACKgei na 근데 corporações. Obrigado.